Fala galerinha do YouTube É que tô vindo aí hoje Tô aqui em São Paulo Em São Bernardo do Campo Vim buscar essa Essa joia rara aí Esse conjuntinho aí Beleza Não pode ficar de fora aí não Tá aí ó Carretinho de 3 eixo 1.210.74 Com motor scanner 112 E Hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui Mandando pros amigos verem E Quero focalizar aqui numa pessoa Que especial pra mim Esse rapaz aqui ó Esse rapaz aqui não é amigo não Esse rapaz aqui é meu irmão Zezão Famoso Zezão Esse cara aqui Eu vou te falar aqui ó Não tem palavras pra agradecer O que esse amigo tá fazendo por mim Eu falo amigo Mas Eu considero como irmão Você é o irmão caçula agora É o irmão caçula Agora você é o irmão caçula É isso É meu irmão caçula É o mais novo na família Né Zezão Agora eu tenho dois irmãozinhos lá na divise de Minas É isso O Zezão tá querendo até trazer a gente pra cá né Zezão Vou trazer Vou ensinar um pouco de paulista pra vocês Segundo o Zezão ele tá querendo arrancar o acoplamento da bomba injetora do caminhão Pra gente ver se a gente fica aqui pelo menos mais uma semana né Zezão Final de semana né Final de semana ela monta de novo no lugar aí É isso aí É isso aí galera Tá aí meu amigão aí Zezão Tamo junto Mandando vídeo aí pra galera toda do YouTube aí Os parceiros aí que me acompanham aí Quero agradecer muito a todos aí E dessa vez eu não vou poder mandar um abraço não Porque eu não anotei o nome da turma de novo hein Tô devendo hein O próximo vídeo O Jair está ali ajeitando ali O estepo pra gente pendurar na caçamba aqui Mas daqui a pouquinho a gente pega a estrada hein A gente não sabe se vai hoje porque Temos que colocar as faixinhas refletivas na caçamba aqui E Umas lanterninhas Umas lanterninhas Corrigir a parte elétrica aqui E Aferir o tacógrafo Dá uma ajeitadinha hein Beleza Tá aí a máquina aí ó Graças a Deus Só tenho que agradecer a Deus Os amigos Mandar um abraço aí pro Pro Zé Manel Meu sobrinho lá de Patinga Me ajudou muito nesse momento aí Que eu mais precisei hein Beleza Manel Um abraço aí sobrinho Deus te abençoe Fica com Deus O Silvio aí lá da Bahia Tô mandando um abraço aqui pros amigos Que eu tô lembrando aqui O Peixão Peixão Lá de Patinga também ó Amigão do Manel Meu sobrinho lá e E meu amigo também Meu irmãozão aí também né Irmão que a gente mais tem Agora né Graças a Deus O Jailson tá ali ajeitando ali Aí Jailson O Jailson agora tá Tá igual borracheiro Fechando com O pneu aqui Pendurando o step aqui Mas beleza galera Eu vou fazendo mais vídeo aí Pra turma aí beleza Um abraço aí Fica com Deus aí Fica com Deus Fica com Deus